O Blog na Rua está de volta para falar sobre as eleições 2018. Estamos na semana decisiva, semana onde o povo brasileiro vai dizer quem será o próximo presidente da República. Eleições 2018 marcada pela intolerância política, pela violência envolvendo os eleitores. E o Blog na Rua veio aqui, na Praça Dom Malan, ao fundo, a Igreja Catedral Marco da Cidade. Mostra numa conversa franca e aberta com dois eleitores, um que defende o nome do candidato Haddad e o outro que defende o nome do candidato Bolsonaro. A partir de agora, no Blog na Rua. A proposta do Blog na Rua Eleições em convidar dois eleitores de candidatos opostos é para mostrar para o leitor do nosso blog que a oportunidade de se conviver nessa eleição com opiniões diferentes existe. Isso pode acontecer. Eu estou aqui com o Patrick Campos, que é advogado, eleitor do candidato Haddad, do Partido dos Trabalhadores, com o seu Otávio Bacelar, que é militar da reserva, eleitor do candidato Bolsonaro, que aceitaram o convite do Blog na Rua, do nosso blog, para essa conversa franca e aberta aqui no centro de Petrolina, na Praça Dom Malan. Patrick, obrigado por aceitar o nosso convite e a oportunidade é essa. Dá para conviver com opiniões diferentes, tendo aqui seu Bacelar, eleitor de Bolsonaro, você eleitor de Haddad, apesar dessa violência que a gente tem visto na eleição de 2018? Elevaldo, olha, eu acho que não só é preciso como necessário que a gente tenha isso, porque essa eleição, ela é marcada por uma polarização muito grande e se a gente não tem um pouco de alteridade, se coloca um pouquinho no lugar do outro, pensa como o outro e como o outro vai sofrer com a minha opinião, com a minha posição, a gente não consegue sequer viver em sociedade. E essa eleição é decisiva, porque de um lado a gente tem pessoas que defendem a democracia, o diálogo, a conversa, sentar para se conversar e infelizmente do outro lado algumas pessoas que não querem isso de forma nenhuma. Por isso é importante sentar e conversar nesse momento e o Blog permite isso. Deu para ouvir a opinião de seu Bacelar na conversa antes que você esteve aqui com ele, não deu? Deu, Deus. Sempre deu para conversar com tranquilidade. E é assim que eu acho que tem que ser. É possível, necessário e estamos conseguindo. Mas infelizmente, tem um candidato que tem tentado inviabilizar esse tipo de situação. Bom, eu vi o Patrick aqui, é importante que eu possa ouvir também o seu Bacelar. E aí, seu Bacelar, obrigado por aceitar o convite para o nosso Blog também. O que é que o senhor pensa de tudo isso, então? Quem agradece sou eu pela oportunidade, agradeço a você e eu, o Patrick também, que aqui está presente. E nos conceder também essa maneira de dialogar, de falar sobre democracia, que está exatamente faltando no público, porque o radicalismo está presente. E eu digo com franqueza que, naturalmente, o que está acontecendo não é política. O que está acontecendo no país hoje é a disputa por uma ideologia. Então, a ideologia hoje é que está radicalizando exatamente as partes em contrário. Mas há possibilidade, perfeitamente, que independente do que haja no conceito de democracia, uma convivência pacífica, uma convivência, naturalmente, de bons proveitos para que o país, para que o Brasil em si consiga, naturalmente, a paz necessária para que haja uma eleição realmente a conceito. Antes da minha chegada aqui, você teve uma conversa com o Patrick, que é eleitor do Haddad. Foi uma conversa pacífica, tranquila, natural. Com certeza. Nós conversamos, foram coisas, naturalmente, independentes da política, foram coisas pessoais. Naturalmente, procurando saber a pessoa dele, ele procurando saber a minha pessoa. E aí nós chegamos a um termo, de que cada um, naturalmente, pode perfeitamente conviver com o outro. É um exemplo que deveria ser seguido, principalmente, Patrick, nas redes sociais, onde a gente tem visto a intolerância política? Devia ser a regra. Eu acho que a regra devia ser o diálogo, a conversa, o respeito, acima de tudo. Nesse momento de eleição, muita gente, e é o que me parece, está revelando-se o que era e estava escondido. Algumas pessoas que eram intolerantes, desrespeitosas, mas que não estavam tão confortáveis em se expor, por ter um candidato que representa isso, que incita a violência e o ódio, se sentiu muito confortável. E a gente, que gosta de conversar, que respeita as regras da democracia, ficou um pouco acuado. E nas redes sociais, nos grupos de família, a gente estava falando. Hoje, tem gente sem se falar, tem gente brigando. É verdade. E veja, quem está incitando isso? Alguém está provocando e promovendo esse tipo de situação. E eu acho que a eleição, ela passa, mas as relações ficam, a gente tem que se preocupar muito com elas. Eu vou aqui aproveitar a oportunidade, inclusive, que o nosso bloco está dando nessa última semana, semana decisiva, né, seu Bacelar? Para o seu candidato, que é o Bolsonaro, para o candidato do Patrick, que é o Haddad. Eu comecei aqui a conversa com o Patrick, eu vou começar agora com o seu Bacelar, para que o seu Bacelar possa dizer aqui, por que que Bolsonaro é melhor para o Brasil? Aproveita a oportunidade. Pois não. Dentro dos candidatos, naturalmente, houve, vamos dizer assim, uma igualdade com relação ao trato do Brasil. Eu disse ainda agora que não é a política que está em jogo, que está em jogo é a ideologia. Então, o que que aconteceu? Não foi a corrupção, não foi o mensalão, não foi o petrolão, não foi nada disso que deixou o PT na condição que está hoje. O que aconteceu foi exatamente a defesa de uma ideologia. Quando houve, naturalmente, a questão da igualdade de gênero, quando houve a questão do kit gay, isso daí afetou perfeitamente a família. E a família brasileira, ela tem uma diversidade que convive em paz. Nós temos aqui uma diversidade de religiões, urbana, espiritismo, mas todas voltadas para o único Deus. Quando houve a mexida na família, então, o que que aconteceu? O Bolsonaro, a parte dele foi defender exatamente a família. Então, quando ele partiu para isso daí, exatamente, mexeu com o que o Brasil não poderia, de forma nenhuma, deixar acontecer. que elas, nossas crianças, serem mexidas. Então, aconteceu de que? Em vez das nossas crianças, como eu tenho filhos menores, ir para a escola para aprender português, matemática e outras matérias, como da minha época, estavam sendo ministrados lá o que? Escola, kit gay ou a igualdade de gênero, que não tem nada a ver com a educação. Então, na sua opinião, por isso que Bolsonaro é melhor para o Brasil? Por isso que Bolsonaro é melhor para o Brasil. Ok, vou vir ao outro lado, democracia. É assim que o nosso blog faz. Patrick, por que que a Dádia é melhor para o Brasil? Porque nesse momento é o único candidato que representa a democracia no país, que não representa o autoritarismo e que, principalmente, não é um candidato que vai ser eleito, que vai ser eleito, vai vencer a eleição no próximo domingo, que vai ser eleito por questões de cunho moral, mas de cunho, de fato, político. Porque a gente tem que pensar, e eu respeito muito o Sebastelar, e a gente tem que se preocupar muito com os valores, enfim. Mas a gente não pode querer que o valor que é seu e que é meu seja um valor que vai valer para todo mundo, porque cada um tem a sua crença, a sua consciência e essa diversidade que a gente tem que respeitar. E, infelizmente, o outro candidato tem atacado violentamente quem pensa diferente. E eu acho que o Haddad, nesse momento, representa esse espírito democrático, de pacificação, de democracia, e por isso eu acho que ele tem que ser e será o nosso presidente. Está aí a proposta do nosso blog, ouvindo o seu Bacelar, que defendeu o Bolsonaro, ouvindo o Patrick, que defendeu o Haddad. Agora, você, eleitor, decide! Música 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 Música